Vamos falar aqui um tema especial que aparece nos principais vestibulares e concursos aí. Se você vai fazer concurso, se liga nesse assunto aí que a porcentagem aparece. E venha comigo aqui. Nós vamos falar primeiro aqui da razão sentencimal. Professor, não lembro que é uma razão sentencimal. Olha só. Razão sentencimal é aquela divisão que o denominador vale 100. Por exemplo, se você tem aqui 5 sobre 100, esse de baixo é chamado de denominador. O denominador é 100. Como é que você lê isso? Razão sentencimal. Então 5 sobre 100, isso aqui quer dizer 5%. Olha lá. Entenda bem. 5 sobre 100, qual o nome? Razão sentencimal. O que é razão sentencimal? Repita com o prof. É aquela divisão que o meu denominador vale 100. E essa razão sentencimal equivale, é igual a uma taxa percentual. Isso mesmo. Taxa percentual e razão sentencimal. Deixa eu ver se você pegou a visão. 72 sobre 100. Qual o nome disso aqui? Ah, já sei, prof. É a razão sentencimal. Perfeito. Agora você tem que saber que 72 sobre 100 equivale a 72%. Isso aqui é a minha taxa percentual. E outro detalhe. Quando aparecer direto, por exemplo, a taxa percentual, 20%. Leia, 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 leia. 20%. O que é 20%? 20 em cada 100. Então 20 em cada 100. Olha aí para você mandar bem. 75%. 75 em cada 100. Então você já sabe agora que nós temos dois conceitos importantes aqui quando você estuda a porcentagem. A meta nossa aqui é gabaritar esse assunto. Então você não pode esquecer. Razão sentencimal. É uma razão de denominador 100. Então quando aparecer 5%, 5 em cada 100, que equivale a uma taxa percentual. 5%? 5%. Razão sentencimal. E aqui você tem a sua taxa percentual. Quando aparecer 3%, o que é que você vai lembrar, aluno? Que é 3 em cada 100. 20%? 20 em cada 100. Então não esqueça disso. Agora, além de você saber aqui a sua taxa percentual, saber a sua razão sentencimal, você tem que saber transformar. Como assim? É que pode aparecer na sua prova o seguinte. Eu posso ter aqui 2 quintos. E na questão pode perguntar qual é o valor desse 2 quintos aqui, dessa razão, em taxa percentual. Aí a gente pode ir. Mas como, professor? Aqui não tem 100 embaixo. Porque se tiver 100 embaixo, a gente responde direto. 5%, 4%. Aí como é que eu vou fazer isso aqui? Vou te dar aquela dica matadora. A dica é o seguinte. Pega esse valor aqui. Olha lá. Pegue esse valor e multiplique por 100. Toda vez? Toda vez eu pegar o número e vou multiplicar por 100? Se eu quero passar para a taxa percentual? Isso mesmo. Pegue seu valor fracionário, multiplique por 100. E ainda mais, não precisa ser um número fracionário. Pode ser sim um número decimal. Se você tiver um número decimal e quiser passar para a sua taxa percentual, multiplique por 100. Dica importante para você não errar mais isso aqui. Venha cá. Olha lá. 2 vezes 100. Responda aí. 2 vezes 100? 200 dividido por quanto aqui? Por 5. Professor, não tem que fazer 5 vezes 100? Não faça isso. Recorde que aqui embaixo é um subtendido. Você vai fazer numerador com numerador e denominador com denominador. Ah, legal. Prófio, eu ia fazer besteira. Então, olha lá. 2 vezes 100, 200. 5 vezes 1 dá 5. E 200 dividido por 5 vai dar 40. E aí você coloca aqui 40%. Então, não esqueça. Um número fracionário. Quero saber em taxa percentual. O que é que você faz? Multiplica por 100. Você não vai mais errar essa situação. E se aparecer na forma decimal, por exemplo aqui, 0,32. Eu quero transformar esse número para taxa percentual. Mesmo, 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 mesmo roteiro. Vai pegar esse valor aqui. Vai multiplicar por 100. Então, aqui 0,32 vezes 100. Isso aqui vai dar 32%. E aí, prof, você fez muito rápido. Sim, é para fazer rapidola. Por quê? Porque quando você multiplica por 100, como aqui eu tenho dois números após a vírgula, quando você multiplica por 100, essa vírgula vai se deslocar duas casas decimais para a sua direita. Então, bem aqui, 1, 2. Por que 2, prof? São dois zeros. Agora. Então, não esqueça. Ah, posso fazer a conta? Pode. Mas é prova. Se é prova, você tem que ganhar tempo. Então, tem que fazer rapidola. Mas, professor, isso aqui, o cara pode fazer perguntas que eu erre? Pode sim. Aparece sempre aí, em provas, essas duas situações aqui. Deixa eu colocar a primeira aqui. Raiz quadrada. Imagina só, na sua prova, caísse agora. Agora, valendo. Raiz quadrada de 64%. Quanto é que vale a raiz quadrada de 64%? Responde na bucha aí. Quanto é a raiz quadrada de 64%? Oito, professor, oito. Não faça isso. Não é oito. Mas por quê? Olha só. Primeiro, a gente não calcula a raiz quadrada de taxas percentuais. Mas, a gente calcula a raiz, potência, de números fracionários. E eu sei que 64% tem essa ideia aqui, 64%, que é a minha taxa percentual. Você vai fazer assim, 64% é 64 dividido por 100. Não esqueça. Esse porcento aqui é a minha taxa percentual, 64%, 64 em cada 100. Agora, você calcula. Quem é a raiz quadrada de 64? Ah, vale oito. Não esqueça. Por que oito? Oito vezes oito, 64. Quem é a raiz quadrada de 100? Dez. Por quê? Porque dez vezes dez vai dar cem. E esse valor, eu posso passar ele para a taxa percentual. Como? Multiplica esse valor aqui por 100. Agora, você vai cancelar aqui, ó. Esse zero com esse zero. Diga aí, pachaca. Pachaca, pachaca. Você cortou um zero em cima, um zero embaixo. Isso, na verdade, é uma simplificação. Eu estou dividindo por dez em cima, dez embaixo. Como é que ficou? Oito vezes dez. Responda aí. Quanto é oito vezes dez? Oitenta por cento. Olha aí. Verifica aí. Pensa agora, nesse momento, se você ia acertar na hora da prova lá. Agora, você vai acertar. Agora, você vai gabaritar. Mas, muitos falham. Aparece aqui em provas. Aparece até mesmo nas redes sociais aí. Essas perguntas aí. Desafio. Agora, você já manda bem nesse desafio. Vamos fazer mais uma? Bem aqui, eu tenho essa outra situação. Quanto é que vale dez por cento elevado à segunda? Pensa aí. Dez por cento elevado à segunda. Como é que você pode resolver isso? Pega essa ideia. Pega a visão. Então, vamos lá. Dez por cento. Isso aqui é dez. É dez em cada cem. Dez em cada cem. Então, bem aqui, você tem dez por cento. Dez em cada cem. Agora, você pode fazer o seguinte. Corta aqui um zero em cima, um zero embaixo. Lembra que cortar é fazer uma simplificação. Divide por dez em cima, dez embaixo. Agora, você resolve a potência. Quanto é um elevado à segunda? Um vezes um. Vai dar um. Quanto é que vale dez elevado à segunda? Dez vezes dez. Vai dar cem. E agora, você responde aqui para o tio. Quanto é um em cada cem? Esprode coração. É o momento de ser feliz. O que é um em cada cem? Um por cento. Então, está aí. Você viu a importância de você conhecer os conceitos aqui iniciais? A razão setencimal equivale a uma taxa percentual? Porque agora eu consigo fazer isso aqui e não cair mais nessas perguntas aqui de provas que sempre aparecem. Tá bom? Não sai daí. Eu vou deixar agora você anotar isso aqui. Fazer aquele print maroto dessa tela aqui. E logo após. Não sai daí que a gente vai falar os temas mais importantes aqui de porcentagem para você gabaritar na sua prova. Já volto. Rapidola. Agora, vamos aprender como é que a gente calcula uma taxa percentual de um determinado valor. Por exemplo, suponha que você tenha uma camisa e o valor da camisa é 120 reais. E aí, você quer saber quanto é que vale 20% do valor dessa camisa aí. Como é que você faz isso? Olha, você pode fazer de duas maneiras. Um dos modos seria você utilizar uma regra de três, uma regra de três simples e direta para resolver a questão. Deixa eu marcar aqui para você não esquecer. Nós temos aqui um primeiro modo para você resolver a regra dos três elementos. Como assim regra dos três elementos? Aqui é 120 reais. Esse valor é o meu total. Se ele é o total, você vai chamar de 100%. Anota essa dica aí. 100% é o valor total. Então, esse valor total, 120 reais, equivale... Você coloca aqui, ó. Equivale a quantos porcento? A 100%. E agora, Mura? Agora, você quer saber quantos porcento? 20. E aí, 20% equivale a um valor X. Vou colocar até de vermelho aqui, só para você entender o nome. Regra dos três elementos. São três números conhecidos, onde você quer saber o quarto. Então, ficar de olho, porque regra de três também é um tema muito importante de provas aí, de concursos e vestibulares, para você não esquecer, tem que saber montar também. Ah, como é que eu resolvo isso aqui? Você vai fazer a multiplicação cruzada. O X aqui, ó. Vai fazer assim, 100 vezes X. 100 vezes X igual a 120 que multiplica 20. Acontece que esse 100 que está multiplicando, passa dividindo. Então, olha lá. Coloca e acompanhe aí. 120 vezes 20, dividido por 100. Aqui, você dá uma pachacada, ó. Pachaca, pachaca. Aqui também, pachaca, pachaca. Sempre um zero em cima, com zero embaixo. E aí, você tem duas vezes 12. Duas vezes 12, 12 mais 12. 24, né? 24 é o nosso resultado. Então, se a sua camisa, ela custa 120 reais e você vai ter, por exemplo, um desconto num valor lá de 20%, o desconto é de 24 reais. Agora, essa é a única maneira de calcular esses 20%? Não. Tem uma maneira rapidola. Aquela dica que você não pode esquecer. Ah, Mura, eu não quero fazer regra de 3. Eu quero ir direto logo. Eu posso fazer direto? Pode. Você pode recordar que 20%, anota aqui, é 20 dividido por 100. 20%... Ó, não esqueça. 20% é 20 em cada 100. Vezes... O D é vezes. Aqui, ó. É 20% de alguma coisa? É 20% multiplicado por alguma coisa? Então, aqui é vezes. Vezes quanto? 120 reais. Agora, você vai pachacar. Você vai pachacar um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. E agora, eu tenho aqui duas vezes 12. Quanto é que dá duas vezes 12? Vai dar 24 reais. Viu aí como foi rapidola? Agora, preste atenção. Esses 24 reais aí seria o valor, por exemplo, de um desconto. Se a camisa custava 120 reais e você vai ter um desconto de 20%, então vai ter um abatimento de 20%, que é um abatimento de 24 reais. Qual é o valor da camisa? Aí você pega 120 reais menos o desconto de 24 reais. Como é que você faz para subir e ter aí? Não esqueça, zero menos quatro não pode. Você vai emprestar um aqui, vai ficar dez. Dez tira quatro, seis. Aqui ficou onze. O prestou ficou um. Onze menos dois vai dar nove. Então, aqui, o valor da camisa é de 96 reais. Então, pode aparecer na sua prova essa versão. Conta uma situação problema. Você obteve os 24 reais, mas 24 reais não é o valor da camisa. É o valor do desconto. Tá bom? Também poderia ser uma situação assim. Você comprou essa camisa por 120 reais e você vai revender. E aí você quer ganhar, em cima do valor da camisa, 20%. Quer ter um lucro de 20%. Qual vai ser o valor da camisa que você vai ter que vender? Se você adquiriu por 120 reais, quer ganhar 20% em cima desse valor, quer ganhar 24 reais, você vai somar. 120 mais 24 reais que vai dar 144 reais. Então, olhe bem o contexto. Aí você poderia perguntar assim, mas Mura, eu não poderia achar esses 96 reais direto? Poderia sim. Qual seria a dica? Tem duas maneiras. Primeira maneira, pensa comigo. Se o valor era 100% e você obteve um desconto de 20%, o valor da sua camisa, em taxa percentual, valor final, é 80%. Você pegou a ideia? 100% menos os 20% vai dar 80%. Então, você pode fazer uma regra de 3 assim. 120 é 100%. 80% X. E aí você vai ter o valor direto. Ah, mas pode fazer dessa maneira? Pode também. Se era 100%, tirou 20%, ficou 80%. Então, você poderia ter calculado aqui, por exemplo, 80%, 80% de quanto? De 120 reais, que vai dar a mesma situação. Não esqueça de colocar aqui, 80, coloque aí, 80 sobre 100, que multiplica 120 reais. Aqui vai cancelar um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. E aí você vai fazer 8 vezes 12. Quanto é que dá 8 vezes 12? 96 reais. Então, eu gostaria que você olhasse com carinho, entender direitinho que você tem várias opções, mas não esquecer de ler a sua situação ou problema. Se ele fez um desconto, se ele está fazendo um aumento. Dá uma notada aqui que a gente vai resolver uma questão especial. Tá? Vamos fazer, então, a seguinte questão. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 45 faltas, transformando em gols 20% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Quando você pegar a sua questão para resolver, você tem que colocar a situação aqui do enunciado, pegar as informações e entender direitinho. Eu tenho uma pessoa que ela cobrou 45 faltas e a eficiência em marcar gols aqui é de 20%. E ele quer saber quantos gols ela fez. Ou seja, o que você tem que perceber na hora é que você quer calcular 20% de 45%. Ele poderia ter perguntado direto, calcule 20% de 45%. Não, mas ele vai deixar você perceber, entender que ele quer isso. Então, cuidado com isso quando for resolver a questão. Vamos lá? A solução é assim, ó. Você vai chegar aqui, o tio vai fazer aqui, ó. 20% de quanto? De quanto? Diga aí. 45 faltas. Ah, mas o que é 20%? Isso aqui é 20 em cada 100 vezes... Esse D aqui, não esqueça, que é vezes. Vezes quanto? Vezes aqui, 45. Ah, cuidado bem aqui, ó. Tem um zero em cima com zero embaixo. Pachaca, pachaca. Duas vezes 45 vai dar 90. Bem aqui tem um subtendido. 10 vezes 1 vai ser 10. Agora, você pode pachaca mais uma vez. E 9 dividido por 1 vai dar 9. E aí, você marca. Das 45 faltas, ele fez quantos gols? 9. E aí, você tem a alternativa E na sua questão. Essa é a única maneira? Não. Eu já falei que você pode fazer uma regra de 3 simples e direta. Prof, revisa aí. Você faz assim, ó. 45 é o total de faltas. Isso aqui equivale a quantos porcento? A 100%. E agora, você tem aqui, ó. 20% são os gols. Que equivale a uma quantidade X. E aí, você faz a multiplicação cruzada. Vou te dar aqui uma dica matadora. Matadora pra você... Ó, tem uma outra maneira de você resolver isso aqui. Olha só. Em cima do X, você faz uma linha vertical e uma linha horizontal. Guarda essa aí. Não compartilha essa informação aqui, não. É segredo isso aqui. Olha lá. Em cima do X, vertical e horizontal. E aí, prof? Qual é a missão? A missão é o seguinte. Quem toca... Quem toca... Fica em cima... Ei, aonde a linha toca? A linha vermelha. Ó, esse e esse tocou, fica em cima. Aonde não toca, fica embaixo. Olha aí. Dica importante pra você aí gabaritar. Então, quem toca, fica em cima. Quem não toca, fica embaixo. Agora, você pachaca, pachaca. Duas vezes 45 vai dar 90, dividido por 10. E aí, você vai ter 9. 9 por 1 vai dar 9. E aí, você escolhe como é que você quer resolver. Anota aqui que a gente vai resolver mais uma questão. Vamos agora resolver a seguinte situação. Um carro que custava 20 mil reais sofreu uma valorização, um acréscimo, de 8% sob o preço. Quanto ele passou a custar? Você começa pegando as informações da sua questão. Qual é o valor desse carro? Ele deu lá. O valor do carro, você anota aí, 20 mil reais é o valor do carro. E ele sofreu, esse carro aqui, uma valorização. Quanto foi essa valorização? De 8%. Então, essa valorização é um aumento. Então, você vai ter aqui, vamos anotar aqui, um aumento no seu valor aí de 8%. Vamos calcular esses 8%? Então, venha cá. Você pode fazer pela regra de 3, simples e direta, ou pode fazer a maneira rapidola. Você chega aqui, vai calcular 8% de 20 mil. Você coloca dessa maneira aqui. Mas 8%, repita contigo, o que é 8%? 8 em cada 100. Esse D aqui é vezes esse valor aqui, que vale 20 mil. Agora, você pachaca dois zeros embaixo, dois zeros em cima. Quer dividir por 100 em cima, 100 embaixo. Agora, ajuda aqui. Quanto é que vale 2 vezes 8? Pensa aí. 2 vezes 8? 16. E você tem dois zeros para encaixar aqui, ó. Então, R$ 1.600. Acabou, vou marcar R$ 1.600. Ei, já calma. Porque R$ 1.600 aqui é apenas o aumento. Não é o valor do carro após o aumento. Se o carro custava R$ 20 mil, você coloca aí, R$ 20 mil, vai ter um aumento de R$ 1.600 no seu valor. Qual será o valor desse carro? Vamos lá? 0, 0, 6, 1, 2. Eu sei que você já respondeu direto aí. R$ 21.600, que é a nossa alternativa D. Então, cuidado. Pegue a sua questão, leia com calma a sua questão para observar. E não quer só os 8%. Ele quer o valor do carro após esse acréscimo, após esse aumento aqui de 8%. Então, para você não errar, faça com calma para você sempre detonar. Anota aqui que eu já volto rapidola. Vamos resolver agora essa questão muito importante. Cuidado com essa questão. Uma pessoa invertiu R$ 5 mil em ações. No primeiro mês, perdeu 30% do total invertido. E no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Após dois meses, sob o valor inicial invertido, essa pessoa obteve... Para você resolver essa questão, você tem que rascunhar. Pegue o seu caderno, a sua caneta, vem comigo aqui. Você vai fazer o seguinte. Olha lá. Ele falou que uma pessoa tinha R$ 5 mil. Vamos anotar? Você pega aqui R$ 5 mil. Como é uma informação importante, eu vou encaixotar esse R$ 5 mil. Quando o prof. colocar aqui, encaixotado, porque é importante você fazer isso aqui. Vamos lá. Tinha R$ 5 mil. O que aconteceu? Aconteceu que ele perdeu 30%. Vamos calcular? Então, houve uma perda bem aqui de 30%. Então, perdeu. Você coloca aqui. Vou colocar menos. Menos para simbolizar que ele perdeu. Perdeu quantos por cento? 30%. 30%. 30% de quanto, professor? 30% de R$ 5 mil. Vem aqui. 30 sobre R$ 100 de R$ 5 mil. Você já faz assim. Você já está safo já aqui. 30%. 30 sobre R$ 100 vezes R$ 5 mil. Aqui, você pode cortar dois zeros embaixo, dois zeros em cima. 3 vezes 5, R$ 15. Se coloca R$ 15. E encaixa um zero mais outro zero. Ah, então a pessoa perdeu quanto? R$ 1.500. Então, bem aqui, você perdeu R$ 1.500. Agora, se você perdeu aqui R$ 1.500, você não tem mais R$ 5 mil. Você tem quanto agora? Agora, preste bem atenção. Vou colocar uma setinha aqui. Você tinha R$ 5 mil. Se você perdeu R$ 1.500, subtrai R$ 1.500. Se você pega R$ 5 mil menos R$ 1.500, você tem agora R$ 3.500. Então, fique ligado. Entenda direito o enunciado. Não é possível a gente responder corretamente se a gente não compreendeu o enunciado da questão. Eu tinha R$ 5 mil. Houve um prejuízo de 30%. Eu calculei. R$ 30 sobre R$ 100 de R$ 5 mil. Vai dar R$ 1.500. Então, eu tinha R$ 5 mil menos R$ 1.500. Eu vou ter R$ 3.500. Estou fazendo devagar, porque eu quero que você entenda. Eu quero que você aprenda isso aqui. Chegou bem aqui? Ele diz, a pessoa recuperou. Vai dar um alívio. Recuperou. Recuperou quanto? 20%. Agora, cuidado. Porque a pessoa chega assim, ah, se perdeu R$ 30, recuperou R$ 20, ficou só com o prejuízo de 10. Calma. Leia direito a questão. Ela recuperou 20%, mas não do total. É 20% do que havia perdido. Ela recuperou 20%, 20% do que havia perdido. E ela perdeu R$ 1.500. Ela vai recuperar 20% de R$ 1.500. Aqui você cancela. Dois zeros embaixo, dois zeros em cima. E aí você tem duas vezes 15, 30, e encaixa um zero aqui. Opa! Ela recuperou R$ 300. Pô, se ela recuperou R$ 300, ela não tem mais R$ 3.500. Ela vai ter R$ 3.500 mais R$ 300. Ela vai ter um valor total de R$ 3.800. Queridos, mas ela está no prejuízo ainda. E eu pergunto para a vós me ser. Ela tinha R$ 5.000. No final de tudo, ela tem R$ 3.800. Ela está com louca ou está com prejuízo? Está com prejuízo. De quanto em dinheiro? Ah, prof, é só subir ter aí. Ela está com prejuízo aqui? Você vai fazer R$ 5.000 menos R$ 3.800. Ela está com prejuízo de R$ 1.200. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele quer saber esse prejuízo em termos percentuais. Quanto é que vale esse prejuízo em termos percentuais? Aí você pode fazer para finalizar de dois modos. Uma regra de três simples e direta ou uma razão. A regra de três seria assim. Você vai fazer R$ 5.000, que é o total. É 100%. E aqui R$ 1.200, R$ 1.200, um valor X. E aí você vai resolver essa regra de três. Outro modo para fazer é calcular a razão. Você vai fazer assim. Qual é o valor que eu tenho? Eu tenho R$ 1.200. R$ 1.200. R$ 1.200 e um valor total de R$ 5.000. Aí você faz a razão aqui. Esse cara dividiu por R$ 5.000. Ah, mas Mura, por que é importante fazer a razão? Porque se você sabe a razão, você sabe a taxa percentual. Porque eu ensinei você que você tendo uma razão, quiser a taxa percentual, você multiplica o resultado por R$ 100. E aí ficou fácil. Porque você vai fazer assim agora. Acompanhe aqui. Corta dois zeros aqui, dois zeros aqui. Aqui, ah, cancela um zero em cima, um zero embaixo. Ficou 120 dividido por 5. Quanto é 120 dividido por 5? Vai dar aqui 24%. E aí você tem a resposta. Tanto dessa maneira bem aqui, como dessa maneira. Basta fazer a proporção aqui multiplicação cruzada bem aqui que você vai ter a solução. Qual é a resposta? Letra B, a pessoa vai ter um prejuízo de 24%. Agora, chegou bem aqui, não precisava ter feito essas contas. Porque você poderia ter analisado as alternativas. Porque pelo poder da fé, olha lá, se a pessoa tinha R$ 5.000 e o prejuízo foi aqui de R$ 1.200, você já poderia saber que era aproximadamente perto de 20 e alguma coisa. Como assim? Ei, vem cá. Se eu tenho R$ 5.000, quanto é 10% de R$ 5.000? Basta dividir por 10. 10% de R$ 5.000 é R$ 500. Legal? R$ 500. Ah, peraí, se 10% é R$ 500, 20% é R$ 1.000. Então, se é R$ 1.200, era um pouco maior que R$ 20%. E aí você metia a mão lá na letra B e encontrar o valor direto aí de 24%. Questão muito boa, tem que ter cuidado porque essa questão aparece em prova para você gabaritar, que é o objetivo. Agora, anota isso aqui que eu deixei uma dica fundamental para a próxima situação. Então, dá uma anotada aqui que eu já volto. Eu queria te contar uma situação muito importante que aparece aí nos concursos, aí nos vestibulares, que é a seguinte situação. Suponha que você tem um salário em um determinado mês e sofreu um aumento de 10%. Anota aí. Seu salário teve um aumento naquele mês de 10%. Sonho, né? Faz parte. Aí no outro mês aumentou 10%. Olha só. Primeiro mês aumentou 10%. em cima desse valor já reajustado houve um segundo aumento. Nós chamamos isso de aumento em cima de aumento. E uma pergunta que ocorre aí nos vestibulares concursos é qual a taxa percentual de aumento do salário nesses dois meses? Como é que você faz isso? Você faz o seguinte. Primeiro a gente fica logo encucado. Mas Moura, ele não me falou qual era o salário. Não importa. você vai escolher um valor para facilitar. Poderia ser X, sim. Mas vai ficar confuso. Nós queremos facilitar. Então eu vou dizer por exemplo que o salário era 100 reais. Você coloca aqui 100 reais. No primeiro mês você anota aí. Primeiro mês teve um reajuste. Qual foi o reajuste? De 10%. Quanto é 10% de 100 reais? Aí você calcula 10% de 100 reais. Não precisamos fazer conta. Você só divide por 10. É rapidão. É uma conta rápida. 10% de 100 reais vai dar 10. Se eu tenho 100 mais 10 vai ficar 110 reais. O próximo aumento não vai ser feito em cima de 100. É aumento em cima de aumento. O próximo aumento será feito em cima de 110. Então aqui eu tenho 10% em cima de 110. Me diga aí. Coloca aí nos comentários quanto é 10% de 110? 11. Se eu tenho 110 mais 11 vai ter um aumento aqui de quanto? Vai ficar um valor de quanto? 121. Ei, repetindo. Eu tinha 100 reais calculei 10% que é 10. 100 reais mais 10 virou 110. No próximo mês vai aumentar 10% em cima de 110. 10% em cima de 110 vai dar 11. 110 mais 11 vai dar 121. Ei, no início eu tinha 100 reais. Agora eu tenho bem aqui 121. Houve um aumento em quanto? Quanto em dinheiro? Ah, prof. aumentou 21 reais. Legal. Mas como esse aumento de 21 reais é em relação a 100, você diz que aumentou 21%. olha aí muita gente erra quando essa questão aparece se aumentou 10 aumentou 10 aumentou 20 não é 20 por que não? Porque é o aumento é feito em cima de captar diferente de valores diferentes se fosse 10% em cima de 100 e outros 10% em cima de 100 aí era verdade mas aqui é acumulativo cuidado quando aparecer na sua prova você não errar isso aqui te espero até a próxima aula rapidola epa não vai embora gostou dessa aula? quer mais conteúdo? assista a nossa próxima aula aqui do canal não tem mais já assista a nossa próxima aula aqui sempre compartilhe deixa aquele seu joinha aí parceiro e sempre divulgue aí o nosso canal rapidola que quanto mais você compartilhar mais direito e azer material para você se liga rapidola e se liga e se liga